Esse é o DJ MX7, é o brabo da putaria Esse é o DJ MK7, o ninja do Manela Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doido pode foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo da Pultiane Lá vai pirocadão, no grilo da Pultiane Lá vai pirocadão, no grilo da Pultiane Tu rebolando, vem, tu rebolando, vai Flexando nessa xerreca, no colo do Mano Tu rebolando, vem, tu rebolando, vai, vai Flexando nessa xerreca, no colo do Mano Vem, vem, vai, vai Flexando nessa xerreca, no colo do Mano Olha o tamanho dessa raba, que feitiço que tu tem É que desde que eu te vi, não pensou em mais ninguém Tu rebolando, vem, tu rebolando, vai Flexando nessa xerreca, no colo do Mano Esse é o DJ MX7, é o bravo da putaria Esse é o DJ MK7, o ninja do Manela Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doidou, pode foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo da putiane Lá vai pirocadão, no grilo da putiane Lá vai pirocadão, no grilo da putiane Tu rebolando, vem, tu rebolando, vai Flexando nessa xerreca, no colo do Mano Tu rebolando, vem, tu rebolando, vai, vai Flexando nessa xerreca, no colo do Mano Flexando nessa xerreca, no colo do Mano Vem, vem, vai, vai Flexona nessa xareca no colo do pai Olha o tamanho dessa raba que feitiço que tu tem É que desde que eu te vi, não pensou em mais ninguém Tô rebalando, vem, tô rebalando, vai Flexona nessa xareca no colo do pai Esse é o DJMX7, é o bravo da putaria Esse é o DJMX7, o ninja do Manela Manela